Aqui, oh, aqui vivos nós. Aqui vivos nós. Estes Romeirinhos que são para vós. Que são para vós. Aplausos. Nosso martinho nos vamos embora. Nós vamos embora. Voltai-nos a bênção pela porta-fó. Estes Romeirinhos que são para vós. 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 Ah, lembrei-te cada pinhete. Chamares-me a trompa ao aldeiro, fizeste-me a cama no chão, morgaste-me a pandeiratinha, que estava-se tinta no pão, que estava-se tinta no pão, que estava-se tinta no pão. Chamares-me a trompa ao aldeiro, fizeste-me a cama no chão. Oh, aldeiro, por castigo, Deus rendeu a barca preta. Quem não pode namorar, quem não pode não prometa. Chamares-me a trompa ao aldeiro, fizeste-me a cama no chão, morgaste-me a pandeiratinha, que estava-se tinta no pão, que estava-se tinta no pão, que estava-se tinta no pão. Chamares-me a trompa ao aldeiro, fizeste-me a cama no chão. Chamares-me a trompa ao aldeiro, fizeste-me a cama no chão. Morgaste-me a pandeiratinha, que estava-se tinta no pão, que estava-se tinta no pão, que estava-se tinta no pão. Chamares-me a trompa ao aldeiro, fizeste-me a cama no chão. Minha roguinha de pauta, Fioinho a se dar, ó, tal, 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 tal. Para dar uma camisa, tal, ao meu amor que é saudade, ó, tal, 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 tal. Já te puderá ter dado tal, Onde a sua da minha tem, ó, tal, 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 tal. Que é a tua da minha tem, ó, tal, 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 tal A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pai, isto é a alma, é muito bambam. Quando vai a missão de meparece, a luz das escorrasão. Quando vai a missão de meparece, a luz das escorrasão. Avaishwa Simba, jovem no chão. 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 Avaishwa Simba. Avaishwa Simba. Avaishwa Simba, jovem no chão. Avaishwa Simba. Avaishwa Simba. As cantadeiras de Valdo Neiva agradecem encarecidamente a vossa oferta. Avaishwa Simba irá para junto dos outros troféus que guardamos na nossa sede e ficará a marcar indefinidamente a nossa passagem neste festival de Guifões. Uma vez mais, obrigado. Uma vez que estamos a chegar ao fim da nossa atuação, desejamos para todos a continuação de um ótimo festival. Para os nossos colegas folcloristas, desejamos que tenham uma excelente atuação e que no regresso às suas casas façam uma boa viagem. Muito obrigado a todos pelos vossos aplausos. Foi um prazer estar convosco. Vamos para a nossa última cantiguinha e deixem que vos digo, deixem que vos diga, perdão, desta vez vamos de comboio até Viana. Comboio em Viana. Boa noite. Obrigado. Até sempre. Comboio em Viana. Boa noite. Comboio em Viana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL